Bom pessoal, acabou de acontecer um sinal Eagle aqui, tá? Entrada operacional foi em 1.2753, e 1.2753, stop loss 1.2749 disparo, gráfico deu minuto, dólar americano, dólar caradense, dia 10 de junho de 2016, 14h40. 14h44, então já houve aí o primeiro, pivô depois do sinal, nossa proteção de lucro sobre, para um ponto de proteção de lucro em 1.2751 disparo, nosso stop foi reduzido quase pela metade, não está pela metade, mas já existe a redução do stop, caso a operação volte tudo de errado, a gente vai perder a metade. 14h56, pessoal, nossa proteção de lucro que se encontrava aqui, passou um pip acima da nossa entrada operacional, estamos com o risco zerado na operação, a operação já valorizou 22 pips para 5 pips de risco, e existe a probabilidade de fazer mais movimentos altistas, e vamos continuar surfando na tendência, conforme a metodologia indica. pessoal, a proteção de lucro, agora, do ponto que estava com o risco zerado, subiu para 1.2764, o disparo, são 15h05, a operação já está com lucro. Outro ponto de proteção de lucro, foi identificado aqui, 1.2766, são 15h08min. Bom, pessoal, é confirmada a divergência, é confirmado o ponto de saída operacional, que é chamado fractal da morte, então, a gente vai estar saindo da operação em 1.2776, porque padronizou um candlestick com psicologia que indica enfraquecimento, exatamente na formação do fractal da morte, que é um fractal que envolve ondas e padrões de candlesticks específicos dentro destas ondas, que eu descobri que quando acontece, existe alta probabilidade do mercado voltar a tudo, e é o ponto de saída operacional, 1.2776, saída operacional. Então, pessoal, para quem tem pouco dinheiro, é muito motivador o que o Forex oferece para você. Digamos que você tenha 2.500 dólares para uma alavancagem de 100 para 1, que é o que geralmente as corretoras permitem, tem corretoras que permitem alavancagem de 400 para 1, mas 100 para 1 permitiria 250 mil dólares de volume financeiro, apenas tendo na corretora 2.500 dólares. Para assumir riscos de 100 dólares, que é um risco bom por trade, para um capital de 2.500 dólares, corresponde a 4% de todo o capital. 4% por operação é um risco grande, mas para quem tem pouco capital, é obrigatório você se arriscar um pouco mais para você conseguir ganhar um pouco mais. Porém, é necessário operar pouco. E a minha metodologia de day trade opera uma vez por dia, uma operação por dia. Então, você consegue sobreviver com 4%, 2% de risco. Então, você tem 100 dólares aqui para uma entrada de 1.2748, 1.2753 comprado e o stop loss 1.2748, onde 160 mil, que foi um mini lote, um lote standard, seis mini lotes, que correspondem a cerca de 200 mil dólares. Isso possibilita, então, você está entrando essa quantidade de lotes, você consegue alavancar essa quantidade de lotes com 250 mil dólares na conta, que vai dar esse volume financeiro razoavelmente. A operação finalizada foi em 1.2776, 1.2776. Lucro de 250 dólares em 20 minutos. Lucro de 250 dólares em 20 minutos é o que o Forex permite você fazer. Você não precisa mais trabalhar hoje, você já conseguiu alcançar o seu objetivo do dia. Então, pessoal, durante um mês, deixando o seu dinheiro na poupança, você ganharia com 250 dólares, o equivalente a 12,05 dólares. E no Forex, em 20 minutos, em um único dia, você ganhou 250 dólares de lucro em uma operação que durou 20 minutos, mais ou menos. 15 horas e 28 minutos, e mais uma vez, provando a metodologia que a nossa entrada operacional é a melhor do mercado, que nós conseguimos pegar amplas tendências e acertar operações com amplas tendências, e a saída operacional, que é o fractal da morte, um fractal inédito que eu estudei e descobri, acerta o fim da tendência, veja que tem um topo triplo, e agora fazendo topos e fundos descendentes, antes de acontecer esse movimento, foi previsto pelo nosso fractal que nós operamos como saída operacional. E aí